Vem com o Ivan, vem com o Ivan pessoal, estamos na Serra do Mar aqui ó, núcleo Bertioga, coisa linda a natureza aqui ó, muito top, dando aquela passeada legal aqui na Serra do Mar, lá embaixo ao fundo a gente avista o mar lá ó, Bertioga, coisa linda hein, coisa linda aí gente, vem com o Ivan, vem com o Ivan. A Serra do Mar aí ó, Cachoeira, coisa linda essa queda d'água aí ó, lá em cima um pouco nublado, essa queda d'água muito top, estamos aqui na Serra do Mar, vem conhecer a Serra do Mar, Aquele passeio top aqui na Serra do Mar, dá uma olhada lá no fundo do mar, coisa linda, coisa linda a natureza, litoral norte de São Paulo, que visão maravilhosa hein, que visão maravilhosa. Vem com o Ivan, vem com o Ivan, litoral norte de São Paulo, curtindo um descanso, coisa linda o mar aqui ó. Muito calor aqui no litoral norte de São Paulo, vem com o Ivan, vem com o Ivan, curtindo um descanso, e eu vou fazer um convite pra você aí pessoal. Vem com o Ivan, vem com o Ivan, tomar um drink, é o Pina Colada, um drink muito top, um drink caribenho, vem com o Ivan, vem com o Ivan tomar um Pina Colada, vem com o Ivan. Bom dia meus amigos, um ótimo sábado pra vocês aí, e hoje pela manhã, estamos aqui na balsa de Guarujá aqui ó, muito top rapaziada, show de bola aí. Estamos destinos às ilhas de Guarujá aí, várias ilhas tops em Guarujá hein. Estamos aqui em Guarujá, curtindo uma praia de boa, tranquilo, é aproveitando esse sábado maravilhoso, coisa linda, coisa linda a galera aí ó, vem com o Ivan, vem com o Ivan. Vem com o Ivan, vem com o Ivan, vem curtir as férias comigo, pra minhas férias ficarem mais tops, sabe o que eu fiz? Eu reservei uns kits chave na minha loja pra me curtir as praias aqui ó, vem com o Ivan, vem conferir aqui ó. Olha os kits que eu reservei aqui, pra tá curtindo a praia, pra tá curtindo minhas férias, isso daqui você só encontra na loja Vem com o Ivan hein, reservado pra mim. Vem com o Ivan, vem com o Ivan. Estamos aqui na Espuna, aqui em Pertioga, daqui a pouco vamos iniciar um lindo passeio aqui na costa aqui de Guarujá. E a Esté vai falar como que ela tá se sentindo pra esse passeio, fala aí Esté, pessoal. Eu tô tonta. Você já tá tonta? Nem iniciou aqui, o barco nem saiu, você tá tonta? Hoje o barco vai virar muito pra baixo. É, tá mexendo um pouquinho né, então vamos cuivando, vem cuivando, vem cuivando. E aí Esté, o que você tá achando aí do passeio? Muito legal né? A família curtindo um passeio de Espuna, litoral norte de São Paulo. O Luquinhas tá gostando hein. Ó o Luquinhas, só curtindo. Vem cuivar, vem cuivar. Daqui a pouco estamos chegando aí na praia de Poranga, São Pedro. Rapaziada curtindo. Colega fazendo um drink da hora aí ó. Mano que faz um drink top aqui na tripulação. Vem cuivar, vem cuivar. A praia é de Poranga aí família. Show de bola essa praia aí. Praia é de Poranga. Show de bola. Dá um passeio de Espuna. Vem cuivando, vem cuivando aí ó. Coisa linda, litoral norte de São Paulo. Vem dar um passeio de Espuna. Vem cuivando, vem cuivando. Vem cuivando. Vem cuivando. Começar num passeio aí ó. Ó o Luquinhas. Vem cuivando. Vem cuivando. Vem cuivando. Vem cuivando. Vem cuivando. Dá um salve aí pirata. Vem cuivando. Vem cuivando. Vem cuivando. São Paulo, só pra falar pra vocês aí do outro lado aqui, do outro lado aí dessa floresta aqui, a Prainha Branca. Vem com o Ivan, vem com o Ivan, olha aí gente, Prainha Branca, é uma praia que só, a gente só tem acesso a ela trilha, ou pelo mar. É uma praia muito procurada aí pelos turistas aqui de São Paulo, litoral norte e todo o Brasil. Ivan! Ivan! Amor! Vem com o Ivan, vem com o Ivan! Vem com o Ivan, vem com o Ivan, deu um mergulho aí, muito top o mergulhinho que eu dei no mar aqui, é isso aí. Aí família, praia de Pinheirinhos, condomínio fechado aqui em Bertioga, onde muitos artistas, jogadores de futebol, tem residência aqui, ó. É um lugar paradisíaco, muito lindo, tem mais a frente ali a Iporanga, é isso aí, vem conhecer as praias desertas do Guarujá. Vem com o Ivan, vem com o Ivan, gente, é hora de ver a família aqui, as crianças, vamos ver como que tá as crianças. Olha aqui quem tá aqui, olha o Luquinha, olha o Luquinha, tá todo animado pra ir pra praia, Luquinha, Luquinha, fala com o pessoal, Luquinha, 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 Luquinha. Vamos ver, vamos ver como que é o Isté, está. Isté, acorda Isté, vamos pra praia, Isté, vamos pra praia, Isté. Ah, Isté, vem com o Ivan. Agora a parada é o seguinte, eu vou deixar só vocês cantando. Vem com Ivan, vem com Ivan Depois de um dia de muito lazer aí Nas praias Vamos ver o que as crianças estão aprontando aí Olha o que as crianças estão aprontando Luquinha, Luquinha, Esté Luquinha, Esté E aí, Esté, gostou do passeio? Eu peguei amanhã de novo E o Luquinha? Ele gostou Você gostou, Luquinha? Eu gostei Vem com Ivan, vem com Ivan É isso aí, rapaziada Vem com Ivan